Vou mostrar para vocês um jogo bem interessante, este jogo aqui é o jogo da onça. O tabuleiro dele é dessa maneira, a gente pode confeccionar porque fica melhor para a gente fugir um pouco dessas telas no celular. As regras são as seguintes, as peças se movimentam no tabuleiro ocupando casas adjacentes, ou seja, as casinhas vizinhas logo ao lado delas, tanto faz ser para o lado ou para a diagonal. Uma casa por vez respeitando as direções permitidas pela casa, então a gente vê a linhazinha e vai para a próxima casa. A onça pode comer o cachorro quando salta sobre ele, parando assim na casa após o cachorro, como se fosse na dama. A onça pode continuar o movimento de comer sempre quanto possível, então pode haver várias capturas aqui em sequência, tendo a casa para ele passar por cima. A onça vence quando comer cinco cachorros, então é bem interessante. Quando a onça estiver encurralada, sem possibilidade de movimento, os cachorros vencem a partida. Então é um jogo bastante simples, vamos jogar um pouquinho aqui para ver como é que fica. Escolhi aqui, eu vou tentar encurralar. Eu estou jogando aqui com os cachorros, e a onça está indo para lá, e eu vou tentar encurralá-la. Estou aqui me protegendo aqui porque ela pode me capturar. É um jogo que pode até ser fácil, mas você tem que ter muita atenção. Estou aqui com os cachorros, e eu vou tentar encurralá-la. Estou aqui com os cachorros. Obrigado.